O genial Luiz Fernando Veríssimo precisa ressuscitar a velhinha de Taubaté, porque só ela acreditaria que o general Braga Neto não mandou uma ameaça ao Congresso, dizendo que não haveriam eleições no próximo ano, caso não fosse aprovada a introdução do voto impresso. Peraí, vamos deixar de eufemismo. O general não estava ameaçando apenas as eleições. Na mensagem macabra estava implícito o fechamento do Congresso, do Supremo e de todas as instituições livres. Era simplesmente a volta da ditadura, porque para não haver eleições precisaria todo esse desmonte da nossa estrutura democrática. O ato institucional Bolso-Braga seria algo mais violento que o AI-5, pois o ato máximo do arbítrio da ditadura militar, o famigerado AI-5, veio gradativamente após quatro anos de perdas constantes das liberdades. O ato institucional Bolso-Braga chegaria de chofre. Queria ser, como o Reimundo, primeiro e único. Mesmo que tudo não passasse de fanfarronice, típica de quem se acostumou durante a ocupação militar do Rio a enfrentar milícias, é algo simplesmente inconcebível e inimaginável que no Brasil do século XXI um general tenha tamanha petulância. A ameaça de golpe Bolso-Braga aparentemente deu com os burros na água. Ou será que nós, pobres burros inocentes, não estamos entendendo bem as coisas? O que surpreende disso tudo não é só o fato dele ter mandado a ameaça macabra, mas a capacidade que o Brasil está tendo não de engolir sapos, mas de engolir verdadeiros dinossauros e continuar adormitando em berço esplêndido. Há até quem diga que é um sinal positivo da estabilidade das instituições. Mas seria mesmo? Ou a falta de atitudes, de apurações rigorosas e punições exemplares não estariam mostrando que estamos vivendo uma espécie de catatonismo político, onde aceitamos tudo como natural, esperneamos um pouco e deixamos tudo como está? Sabe por que isso está acontecendo? Por causa da complacência e quase diversão masoquista que a sociedade e as instituições vêm tendo há tempos com os sucessivos abusos de Bolsonaro. No início era uma sucessão de escatologias, depois foram avançando para heresias institucionais, por fim culminou num martírio de mais de meio milhão de brasileiros. Em paralelo, Bolsonaro atraiu alguns comandantes e setores das forças armadas para uma das maiores ciladas da história recente. Retirou-os das suas funções de defensores da segurança nacional para defensores de um mau governo. Deixaram de servir ao Estado para servir a um grupo temporariamente no poder. Resulta que hoje o Brasil nem tem uma boa política de governo, nem tem uma boa política de defesa. E um general de exército, mesmo que aparentemente como voz minoritária, se presta a ser porta-voz na surdina de desejos golpistas de um presidente desvairado e fracassado. Os democratas brasileiros precisam acordar. Ainda há tempo de nos livrarmos desse mal, utilizando as ferramentas pacíficas da democracia. A principal delas é o impeachment. Ou acreditam, como começam a pregar alguns, que o centrão será o nosso grande baluarte democrático. Precisamos agir com equilíbrio, mas com rapidez e firmeza. Não podemos deixar que a violência cresça e derrube o império da lei. Do contrário, só restará o caos e mais violência. Ainda podemos evitar essa tragédia.